Congresso Internacional sobre Drogas, Leis, Saúde e Sociedade. Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil. Eu penso que foi uma mesa extremamente rica, com vontade de provocar e continuar esse debate com todos vocês. Mas, para o Dartil, por exemplo, eu perguntaria se ele concorda comigo que, na verdade, o usuário de drogas, o dependente de drogas, então chamado toxicômano, hoje não falamos mais assim, acabou que entrou na política pública realmente através da prevenção da AIDS. Foram os primeiros programas importantes onde nós fomos chamados como universidade para trabalhar. Temos aqui, inclusive, a presença do Dr. Fernando Marques, um dos pioneiros nesse trabalho na época no Ministério da Saúde. E eu penso que essa entrada na política pública do dependente de drogas não foi por humanidade, não foi por consciência política necessariamente, nem por espaço de reconhecimento como um sujeito com direito à saúde, mas foi muito mais por medo do que eles estavam, então, representando na época como contagiando a população com a AIDS. É uma reflexão que eu faço, porque eu lembro de 1995, quando iniciamos juntos esse primeiro trabalho, onde algumas universidades assumiram determinados projetos e tivemos que ser muito delicados, eu era membro do CONFEI na época, em dar um parecer favorável, porque era ainda extremamente difícil ser aceito na nossa sociedade de ações do tipo de redução de danos. Acho importantíssimo que você trouxe também, Datil, sobre a questão da lei seca como redução de danos. Eu concordo plenamente com você, já discuti muito isso, inclusive na Senad. Não é nada, não tem nada a ver com lei seca, é uma extrema estratégia, extremamente eficaz, de redução de danos na área do alcoolismo, para mostrar o que é a redução de danos, que é muito mais do que ela foi quando iniciou. Admiro muito a sua experiência, a sua seriedade, o desafio que assumiu há tantos anos, e ainda contribui de forma tão importante com as populações de rua marginalizadas, mostrando o quanto enveredar para as dependências tem a ver com exclusão social. E, finalmente, compartilho a sua preocupação com as intervenções compulsórias. Penso que estamos num momento muito delicado, participando como parceira na Universidade Brasília de projetos importantes, inclusive do plano Crack é Possível Vencer. Eu coordeno o principal programa de prevenção, realizado nas escolas públicas. Trabalhamos com 9 mil escolas no Brasil inteiro esse ano, com 70 mil educadores inscritos num curso. Participei também da pesquisa sobre o Crack nos CAPs AD. Participo como professora nos dois CRRs que a Universidade de Brasília coordena. Estou tremendamente preocupada, inquieta, e queria compartilhar com todos esse momento em que temos a impressão de estarmos sem interlocutores, no órgão máximo das políticas públicas, que é a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, totalmente esvaziado da equipe técnica. Recebi hoje pela manhã um e-mail do último colega que lá restava ainda. E gostaria muito de compartilhar com todos vocês, especialmente com o Dartil aqui na mesa, que é do grupo mais antigo, que vai me compreender muito bem, como nós temos um papel importante nessa política, por quê? Por mais que ela oscile em termos de políticas de governo e não de políticas de Estado, nós temos uma massa crítica, nós temos instituições de massa crítica, de universidades, de profissionais que pensam a questão e não é mais possível se fazer qualquer coisa. Podemos não ter voz ativa. Endosso totalmente o documento que vi circular da Abrande. O professor Dartil é o fundador de uma associação brasileira multidisciplinar sobre drogas, porque infelizmente também na comunidade científica temos nossas dificuldades, não só diferenças, temos, eu penso, um grupo que ainda não entendeu o que é fazer política pública nessa área e nos contrapõe na visão multidisciplinar, medicaliza totalmente esse saber e monopoliza as intervenções junto ao governo, tenta monopolizar. Eu vejo esse momento como muito delicado, quando se vê quem substituiu o professor Carlini no CONAD, quando a equipe técnica da Senad se esvazia totalmente, embora já tenhamos um novo subsecretário, mas, aliás, um novo secretário, e quando o Ministério da Saúde precisa vir aqui para dizer que precisa fazer um trabalho e que não está representado na política nacional. O que é isso? Que momento difícil. E peço a licença ao presidente desse evento para pedir um espaço para que as universidades possam se colocar e sejam consultadas. Nós somos parceiros. Eu participei há duas semanas atrás de uma reunião no Ministério da Educação com 40 universidades chamadas como parceiras para que possamos descentralizar esse trabalho de prevenção dos drogas nas escolas públicas, com um curso que deve ser executado por várias universidades, não mais apenas pela Universidade de Brasília. E nenhuma universidade se negou, mas todos estamos muito inquietos, muito sem interlocução, com equipes técnicas e com muito medo. Eu acho que a gente tem medo de perder o espaço que já tivemos, de poder refletir, de poder estudar e levar os conhecimentos científicos para a política pública. Mas não é só isso. Eu penso que nós estamos em um contexto também bastante fragilizado, face aos eventos políticos maiores. Eu estive, inclusive, a semana passada, num órgão de governo do Distrito Federal, e percebi os colegas técnicos, pessoas compromissadas, pessoas seríssimas, pessoas batalhadoras, muito desanimados, porque agora tem que limpar a cidade. Tem que limpar a cidade, e esses craqueiros, esses drogados, esses miseráveis só incomodam, porque a gente sabe o que eles representam, inclusive enquanto usuários de drogas. Então, eu gostaria muito de pedir ao presidente do Congresso, que é colega da Universidade de Brasília, que nós possamos continuar nesse lugar mediador da comunidade científica, como está ocorrendo aqui, e agradeço muito por essa oportunidade. Para finalizar, eu acho que ainda posso abrir a palavra aos colegas da mesa, se alguém quiser falar alguma coisa. Não, estamos sem tempo. O professor Toffoli... Uma linha. Uma linha. Eu só quero dizer para vocês que o uso de alucinógenos tem riscos. Ninguém está dizendo que não existe. A gente tem que ponderar isso, está certo? Não é para todo mundo, nem para de qualquer maneira, nem de forma irrestrita. É importante a gente deixar isso bem claro. Desculpe, parece óbvio, mas precisa ser dito. Eu ia, inclusive, provocá-lo com essa pergunta, existe droga segura? Porque há um debate importante. Muito obrigada a todos. Obrigada.